Seca a cidade pra viver, lutar, cair e crescer Sem arriar ou se render, tem que defender Observar e absorver, com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder, sigo em frente, voa Vem, vem, dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração, que a vida não pode parar Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se andou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e ginga, ginga Fé na sua mandinga, na roda e ginga Seu assunto é metedança, já larguei na pole A cintura que destrava, nem se desenrole O corpo desenrolado, não é rocambole Seu plano já foi bolado, quero que rebole A cintura mole, 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 mole Se ela me chamar pra dançar, claro que eu topo Tamo dando dole, gole, 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 gole Uma mão tá na cintura e a outra no copo Vem, dançar, brilhar, deixar o som guiar, levar Se liga, pega a visão do coração Que a vida não pode parar Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se andou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e ginga, ginga Fé na sua mandinga, na roda e ginga Consegui ir de pé, consegui ir com fé Consegui ir de pé, consegui ir com fé Vambora, vamo ginga Sem vulgariza, pra sua camisa Sem economiza, pode avisa Firme a gente pisa Pesa down, down, down no estilo Isa Nem mesmo o céu é o limite Foco no trabalho muito mais que palpite Tudo que te prende é melhor que evite A música liberta e eu te faço o convite Entra na roda e ginga, ginga Entra na roda e ginga, ginga Se entrou na roda, vai ter que jogar Pra se manter de pé, cê vai ter que dançar Entra na roda e ginga, ginga Fé na sua mandinga Na roda e ginga